Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E pessoal, o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo. Usando o nosso link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que eu utilizo. E vocês estão reparando que às vezes eu estou postando vídeo aí, tem nem thumb, às vezes eu acabo atrasando um pouco o horário, porque eu estou de mudanças, meus amigos. Eu estava trabalhando dentro da minha casa, só que o que acontece é que às vezes eu perco muita concentração trabalhando em casa, enfim, estava com alguns problemas nesse sentido. Então agora eu estou em um outro ambiente, como vocês podem reparar, não tem as espumas, está com um pouquinho de eco, nada gigante, nada que estrague o vídeo, tem gente que tem milhões de seguidores e tem muito mais eco do que o meu vídeo, tem uma câmera inferior, enfim, então em relação a equipamento e qualidade de vídeo, a gente não está mudando nada. Deixa eu mostrar aqui, dar uma geralzinha, não vai dar para mostrar muita coisa, mas eu coloquei um pouquinho de espuma aqui, coloquei um pouquinho do outro lado, aquelas luzes que parecem espadas Jedi quando está tudo escuro, estão aqui nas laterais. Vamos mostrar ali atrás para vocês. Bom, o meu quadrinho de afazeres está ali, mais espuminha, a minha câmera para fazer as thumbnails, um ring light aqui, aqui a luz lá em cima está feia, putz grila, me arrependi, eu devia ter comprado um lustrezinho. Daí tem a água, pendurei um pano verde ali, não é para fazer chroma aqui não, é para diminuir um pouco o eco aqui do ambiente. Então, a produção do canal Marcos Eduardo, ela está pauleira, 3 vídeos por dia. Aqui, ainda bem que tem a Ilana postando vídeo de manhã, né? Porque se não fosse isso, a gente ia ter um vídeo por dia e às vezes nem ia ter o vídeo, né? Mas vamos lá, o que está acontecendo, pessoal? Eu sou o Edilson falando que ele às vezes não tem muita objetividade, fala de muita coisa aleatória, e eu estou fazendo exatamente igual, e para ser sincero, dane-se, né? Se a pessoa não quer ver o que eu tenho para dizer, pode fechar o vídeo, né? Eu prefiro que as pessoas assistam, mas também se não quiser assistir, ninguém vai morrer por isso. Então, bora lá, olha, o que aconteceu, né? Estados Unidos, olha, Rússia e Ucrânia. Galera aí está guerreando, eu estava até pensando em mostrar um meme aqui que eu vi, eu cheguei a dar risada disso, né? Mas, cara, no fim das contas, esse tipo de coisa está tirando a vida de muita gente, é triste pra caramba, e não é legal a gente fazer, pelo menos replicar piada a respeito disso, né? Claro que, se você for ver bem, né? Você pega às vezes o Titanic, que foi uma tragédia gigantesca, né? Tem gente que faz piada sobre isso aí, e hoje tem graça porque está muito distante da gente, né? Mas, eu não sei se um dia vai ter graça esse negócio que está acontecendo. Até porque essa guerra entre Ucrânia e Israel, usar a palavra guerra, não é nem o ideal, porque olha o tamanho da Ucrânia e olha o tamanho da Rússia, cara. É a mesma coisa se você falar assim, vai ter uma luta aí entre um adulto de 30 e um jovenzinho de 10, 12 anos, né? Poxa vida, um adulto que toma esteroides, que é gigante, que... Sei lá, né? Contra uma criança. Mesma coisa, vai ter luta. Que luta, né? Um vai estar batendo, o outro vai estar apanhando. Então, basicamente isso aí. Então, o Rússia e o Cruel é a mesma coisa. Não tem o que dizer. Bom, isso daí tacou o preço das criptomoedas ainda mais para baixo. O Bitcoin, ele já estava seguindo aqui uma tendência de baixa, como vocês podem ver. Ele deu uma recuperada com esse candle de definição aqui, como diria o falso do botelho, de 12%. Eu até falei no outro vídeo para vocês que, normalmente, 8% a 15% é o padrão quando o Bitcoin realiza o rompimento de um determinado período. Então, você pode ver aqui, esse rompimento, 10%. Esse rompimento aqui, 12%. Olha esse candle verde aqui, quanto? 10%. E a gente rompeu para baixo, né? Começaram os rumores aí e tudo mais. Olha, 10% de queda. Ele rompeu os 41,100 e os 40 mil, que embora não tenha muita referência de 40 mil aqui, é um suporte ou resistência natural. E só no dia de hoje, ele chegou a uma oscilação aí de praticamente 8%, como quem rompe alguma coisa. E isso não está sendo muito positivo para o mercado, tá? A Ucrânia, em contrapartida, ela bloqueou certos acessos e implementou um conjunto de restrições aí para as contas das pessoas e tudo mais. E qual que é a solução que eu vejo para isso tudo aí, né? Não é porque, assim, eu acho que criptomoeda é uma coisa, é porque eu invisto, não é essa questão. Mas, assim, na hora que o governo bloqueia as coisas relacionadas ao governo, você busca o distanciamento do governo. Daí você trabalha com criptomoeda. Então, se as pessoas tiverem dificuldade, a melhor opção que elas têm é deixar o dinheiro em cripto. O mercado cripto pode despencar? Pode, mas melhor, às vezes, perder para a desvalorização da cripto que amanhã ou depois vai recuperar, porque é um mercado de alta, do que você perder para o governo, velho. Sem contar que, não que o governo lá esteja mal intencionado e tudo, mas, cara, e se metem uma espécie de plano Color 2.0? Não é positivo, tá? Então, o que é que acontece? Bitcoin é um ativo de risco, né? As criptomoedas são ativos como se fossem alavancados de tanta oscilação que elas sofrem, porque a gente não tem uma maturidade do mercado igual, por exemplo, temos com ouro e vários outros ativos. Então, por conta disso, qualquer oscilação no mercado causa uma oscilação de 10x no mercado tradicional. Enquanto o ouro vai movimentar 1%, o mercado das criptos movimenta 10. Então, a gente está alavancado. Você trabalhar com criptomoedas é trabalhar alavancado. Por isso que, muitas vezes, a galera vai alavancar em cripto. Eu falo, putz grila, velho, você vai alavancar a alavancagem. Isso daí não é coisa pra mim, não. Isso daí é perigo total, né? Então, o que acontece? A coisa tende a piorar se a gente ver a entrada aí de novos países e tal. E só iria reverter depois que esse conflito, essa guerra, estabilizasse. Não no sentido de parar, mas estabilizar. A gente não sabe quem é que vai entrar nessa briga. Assim que a gente tiver atualizações, eu vou trazer aqui pra vocês e vamos dar as possíveis consequências. E lá no canal Marcos Eduardo, eu falei um pouquinho mais a respeito do conceito histórico e de como toda a nossa história é uma grande mentira, tá? Eu postei um vídeo faz uma hora, mais ou menos, lá, falando a respeito disso. Depois, se você quiser dar uma olhada, é um vídeo longo. É muito conteúdo especulativo, assim. A gente não tem prova da metade das coisas que eu falei, mas são muitos indícios pra você pensar. Então, a nossa língua, a nossa vida, a nossa cultura foi toda pensada e estruturada pra que os resets naturais do mundo fossem escondidos e os resets financeiros, que são os resets programados pela grande elite, possam ser... possam acontecer, né? Então, existe um conjunto de barreiras aí que impede as pessoas de enxergar a verdade. E quando você começa a ver indícios da verdade, isso vai parecer uma loucura extrema. Mas, de qualquer forma, eu te convido a passar lá no canal Marcos Eduardo pra você dar uma olhada e tudo mais. E... Tem coisas que eu quero falar aqui, só que eu não posso, né? Porque as próprias regras do YouTube e de algumas redes sociais falam que a gente não pode falar que um evento catastrófico não aconteceu. E não que esse caso não tenha acontecido, mas... Eu não acredito plenamente no que é dito pela mídia. Por isso, acesse o nosso Telegram, que vai estar aí na descrição. Lá, a gente fala um pouquinho mais claro a respeito dessa situação toda. E, de momento, o Bitcoin vai cair. Tá? Tudo indica que ele vai cair. E... Até a gente definir o que vai acontecer nessa guerra ou pós-guerra, infelizmente, tá com cara de ser um mercado de queda. Pra... Ele vai voltar a subir? Vai. Ele vai... Vai alcançar novos topos históricos? Vai. Mas... É necessário que a gente entenda um pouco melhor o que tá acontecendo agora, pra depois ver pra onde o mercado tá indo. Muito obrigado e até mais.